Espírito Santo de Deus, nós nos colocamos em Tuas mãos, sabendo que nós necessitamos da Tua presença, nós necessitamos do Teu algir, traz hoje Deus uma palavra, Deus, que vai clarificar o nosso propósito, a nossa vida, o nosso destino, nós queremos uma palavra que vai nos trazer direção, que vai nos trazer um note, que vai nos ajudar, Deus, a saber aonde eu estou, o que eu devo fazer, aonde eu devo estar posicionado, e aí a minha vida, Deus, não vai viver andando em círculos, em que muda as pessoas, muda os lugares, mas está a mesma coisa, no nome de Cristo Jesus, eu declaro um novo tempo sobre o Teu povo, eu declaro um novo tempo sobre todos que estão aqui, Deus, ouvindo esta palavra, nas suas casas, aonde quer que esteja, depois no YouTube, estão ouvindo e procurando ser direcionados pelo Teu Espírito Santo de Deus, eu peço, toca cada vida, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Eu acredito que a palavra de Deus, ela é poderosíssima para direcionar a gente, para que a gente possa viver uma nova etapa, e a gente vê na Bíblia, a gente consegue ver o povo que estava lá no Egito, e eles saem do Egito, e eles ficam no deserto, e eles ficam andando em círculos, em círculos, em círculos, em círculos, porque o posicionamento deles não mudou, eles até caminhavam quilômetros e quilômetros, eles ficavam mais longe do Egito, algumas vezes, outras vezes eles tinham uma sarça ali, daqui a pouco era uma outra sarça, em outro lugar, mas o coração deles é a mesma coisa, e quando o seu coração é a mesma coisa, pouco importa quem é que está do seu lado, pouco importa onde você está, você vai sempre trazer o mesmo estilo de vida que você tinha lá no Amazonas, se você veio para cá, você vai trazer o mesmo estilo de vida, porque o seu coração é o mesmo. Então, o que a gente precisa da parte de Deus, principal, não é ver o que o outro ou o meu ambiente precisa mudar, eu tenho que estar interessado no que Deus quer fazer em mim, porque fazendo em mim, todo o meu entorno muda, eu tenho autoridade sobre o ambiente que eu estou inserido, eu tenho autoridade sobre os relacionamentos que eu estou envolvido, eu não estou lá para ser conduzido conforme o resto da boiada, quando nós temos o Espírito Santo de Deus, você é a boiada que está sendo tocada pelo peão, você está indo, mas você se monta, e quando você se monta, você passa a dizer, ei, 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 não vou para lá não, vou para outro lugar, vou me reposicionar, eu vou me redirecionar. E isso é interessante, porque quando Cristo entra em nós, a Bíblia diz que eu não passo mais a analisar ninguém com olhos naturais, tanto que esse texto eu acho muito interessante, de 1 Coríntios capítulo 2, ali no versículo 11, que diz assim, Por qual dos homens sabe as coisas do homem? Ou seja, os homens sabem as coisas do homem, se não o seu próprio espírito que nele está. Ele está falando assim, o espírito do homem sabe das coisas do homem, porque é um espírito do homem, das coisas do homem você entende. Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, se não o espírito de Deus. Então o espírito do homem entende as coisas do homem, e o espírito de Deus entende as coisas de Deus. Versículo 12, Ora, nós não temos recebido o espírito do mundo, e sim o espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então ele está querendo dizer assim, que existe, para mim e para você, um novo conhecimento. E o texto termina dizendo que nós temos a mente de Cristo. Ou seja, você é hoje o que você carrega das suas convicções. Você se porta da maneira com que você se porta, porque você pensa do jeito que você pensa. Você faz negócio do jeito que você faz negócio, porque você pensa que fazendo dessa forma é a maneira correta. Você trata as pessoas da forma que você trata, porque você pensa que assim é o certo a se fazer. Agora, quando Deus entra na nossa vida, eu não tenho só o espírito do homem, do velho Lucas. Há um espírito de Deus. E eu começo a entender as coisas de Deus para mim, e eu começo a me posicionar, não como o velho Lucas se posicionava, mas agora eu tenho a mente de Cristo. A minha mente nos negócios, no lidar com as pessoas, no meu caminhar, no que eu vejo, no que eu dava mais atenção, agora a minha mente mudou, porque não é mais o Lucas que está vivo somente dentro dele, mas há uma vida de Cristo dentro de mim. E isso é uma coisa importantíssima. E por que eu estou batendo nessa tecla? Porque a semana inteira foi isso que mais mexeu e falou comigo. Mais mexeu e falou comigo. Eu tenho que começar a ver como Deus vê. A Bíblia me desautoriza, olha que interessante, a Bíblia me desautoriza, depois que eu tenho o Espírito Santo de Deus, a eu olhar a situação de uma maneira meramente natural. A eu ver nas pessoas, o que é meramente natural. A Bíblia diz que há ninguém mais conheçais segundo a carne, mas sim pelo Espírito Santo de Deus. Então, eu tenho obrigação, depois que o Espírito Santo de Deus é na minha vida, de identificar Jesus na vida das pessoas. Sabe por quê? Porque é muito fácil achar os seus demônios. É muito fácil, pastor Jaime Long, sentar contigo e achar os seus demônios. É muito fácil eu achar os seus problemas. Agora, o que me difere de ter o Espírito de Deus é quando eu começo a olhar para as pessoas e começo a enxergar Cristo nela. O que é que Cristo pode fazer na vida dessa pessoa? É quando eu começo a olhar para as situações e eu paro de ver os demônios das situações, mas eu começo assim, nossa, o que Cristo pode fazer num casamento desse? O que é que Cristo pode fazer no meio dos meus negócios? Como é que Cristo pode deixar o meu coração? Porque você tem demônios ali te perturbando. Uma coisa que você não pode esquecer, gente, é que circunstâncias difíceis corroboram com missões. Ou seja, quem está com a missão de Deus nesses tempos de crise está lutando ao máximo de achar a vida, de achar as oportunidades num tempo como esse. Mas quem não está na missão de Deus, mas esquece que Satanás também tem uma missão, que é trazer morte, que é trazer destruição, ele também se apropria das circunstâncias para provocar uma amplia ação na sua missão. E cabe a mim ter a mente de Cristo e analisar cada situação que me está sendo proposta identificando o Espírito Santo de Deus. O que eu vim dizer para você hoje, aqui, é que Deus está no controle de todas as coisas. E pode estar ainda mais, se você quiser. Se você quiser. Porque se você quiser, pastor, quer dizer então que Deus sujeita o agir dele na minha vida à minha pessoa, quer dizer que então eu estou... Eu impeço a mão forte do Senhor na minha história? O Criador onisciente, onipresente, Todo-Poderoso, o Senhor das galáxias, não age na minha vida porque eu, de alguma forma, estou impedindo isso? Sim. Você acredita? Eu, aonde eu mando, às vezes eu não me importo muito com a opinião dos outros, não. Não sou muito cavaleiro, não. Se a pessoa depende da minha decisão. Agora, Deus sim. Você acredita? O Senhor das galáxias olha para o seu coração e fala, eu quero fazer isso. Mas Ele respeita você? Tem esse cavaleirismo? Deus, meu irmão, Ele tem um reino. E para um reino, Ele tem uma organização. E para essa organização, Ele deu o Espírito dEle. Entregou o Filho dEle para que habitasse em mim e você. E cabe a mim e a você. Temos a mente de Cristo para vivermos as coisas de Cristo. E vermos os milagres de Cristo. E ver a manifestação de Cristo na Terra. E a Terra, a Bíblia diz que está gemendo para você revelar o pensamento de Deus nela. Uma coisa interessantíssima é quando eu começo a ver homens que, num aspecto natural, tinham tudo para ficar desesperados. Mas eu sempre vi que eles estavam plenamente convictos do controle e da soberania de Deus na vida deles. Eu não sei se você sabe, mas Davi, até hoje em Israel, você vai em Israel lá um dia, você vai ver que há um túmulo de Davi em que há uma fila gigantesca do pessoal só querer encostar no túmulo de Davi. Por quê? Porque Davi foi o maior rei de Israel. Um dos maiores reis de Israel. Tanto que a capital de Jerusalém, quem estabeleceu o via de fato foi Davi. Davi falou, é a capital. aqui é Jerusalém. Então, por isso que até a discussão hoje deles, falou assim, não, a gente tem essa terra porque Israel está numa zona de conflito, vários árabes querem aquela terra. E eles falaram assim, não, desde a época da Bíblia do rei Davi, ele já tinha dito que essa terra aqui era nossa. Israel já governava aqui desde a época de Davi. É um dos argumentos que eles utilizam. Então, Davi é o cara. Esse Davi, se você não sabe, ele foi concebido em pecado. ou seja, possivelmente Davi, possivelmente não, certamente Davi foi fruto de adultério. Ou seja, era alguém que cresceu desprezado da verdadeira família de Jessé. Possivelmente, ou de um caso de Jessé, ou do caso da verdadeira mãe de Davi. Não sabemos. Mas Jessé criou os filhos dele e Davi era o guri bastardo. Não era da família oficial. Você sabe que não vamos ser ignorantes, não vamos ser nem um pouco ignorantes, mas num contexto hoje cultural, uma família nesse estilo que eu estou explicando para vocês, normalmente, eu não estou dizendo que é via de regra, mas normalmente já há problemas. Vocês vão vir e concordar comigo. Então, vocês imaginam há mais de 3 mil anos atrás como isso não era. Como não era complicado. como a discriminação de Davi não era muito mais complicado. Pois bem, ele cresceu nesse contexto, sendo desprezado pelos irmãos. A Bíblia diz que ele cuidava das ovelhas malhadas, ou seja, a Bíblia deixa clara, ovelhas malhadas. Tem as ovelhas, as branquinhas e as malhadas eram as mais desprezáveis. É o que ele cuidava. Então, ele era jogado do escanteio do escanteio é onde Davi estava. Quando o profeta foi até a casa de Jessé, que era o pai de Davi, para dizer, olha, Jessé, a prova e Deus olhou com graça para você e sua casa e daqui da tua casa eu vou, Deus vai promover o novo rei de Israel da tua casa. E ele falou, bem, que bacana, que legal, obrigado Senhor por ter escolhido a minha casa. E aí o profeta Samuel falou, Jessé, chame todos os seus filhos que Deus vai revelar para mim qual dos seus filhos vai ser o rei. E nisso, meu querido Jessé chamou todos os seus filhos. Qual filho Jessé não fez questão de chamar? Davi. Jessé chama todos os filhos menos Davi. Imagine isso para um filho. Vai alguém na porta da casa do seu pai enquanto você é um adolescente bate na porta e fala assim, olha, eu tenho um emprego, o emprego mais importante da nação. E eu estou sentindo que vai ser um dos seus filhos. E aí seu pai chama todos os seus irmãos. Mas você, ele nem ousa chamar porque você, para ele, você, você não é alguém que pode ser cogitado a ser alguma coisa importante na vida. Você não. Então alguém que cresceu, é isso que eu quero que você preste atenção. alguém que cresceu nesse contexto. Né? E beleza, o Samuel orou, não era nenhum deles. Samuel pergunta para o Jessé, Jessé, você não tem nenhum outro filho? Porque eu orei por todos os filhos que você está aqui e nenhum deles, Deus falou comigo que ia ser o rei de Israel. E aí Jessé fala, não, eu tenho, eu tenho, meu filho Davi lá, é um guri, um moleque, eu acho que não serve para o negócio. Chama ele lá. Chamou, era o bendito Davi. Deus não vê como o homem vê. agora olha que interessante que é esse texto. O homem entende das coisas do homem, mas quem é de Deus, quem tem a mente de Cristo, entende como as coisas de Deus. Meu irmão, eu e você não estamos aqui para enxergar o óbvio, enxergar quem é que tem o maior potencial, o que é que é o melhor, o que é que pode mais dar certo. nós temos que pedir a Deus quem é que vai dar mais certo, o que é que vai dar mais certo, o que é que eu tenho que fazer, o que é que eu tenho que me posicionar. Nós temos que nos ocupar com o que Deus está vendo num momento como esse. Não com o que é normal, porque o que é normal, todo mundo está vendo. A diferença para quem tem o Espírito Santo de Deus é que nós podemos ser guiados por uma orientação de Deus. Quantos reis foram escolhidos e nenhum chegou aos pés de Davi. Sabe por quê? Porque Deus viu certo o que o pai jamais acharia que teria possibilidade, Deus estava vendo que era o melhor. E aí o que me intriga nesse cara é que ele vai crescendo nesse contexto todo, né, de rejeição, ele é ungido ali pelo profeta e ele não sai dali e vai direto para o palácio, não vira rei. Ele volta a cuidar das ovelhas. Passado um bom tempo, Israel estava em guerra, brigando, guerreando, e o pai de Davi fala, Davi, leva essa marmita, esse queijo para os seus irmãos que estão na guerra. Você está aqui cuidando das ovelhas? Ou seja, nem para a guerra ele foi, nem guerreiro era. Leva essa marmita aqui para os seus irmãos. O que me intriga é que Davi poderia, poderia, sei lá, gente, poderia ter dado um migué, poderia ter dado um migué, poderia não ter ido levar a marmita para ninguém, não, porque eram dias de viagem aonde ele estava, até onde os irmãos estavam, ele poderia ter dado um migué, poderia não ter obedecido. no contexto que ele estava, ele falou, você quer saber, eu vou levar essa marmita até tal lugar, vou comer, vou ficar descansando no hotel lá, nem vou levar nada para os meus irmãos, depois eu volto e meu pai nunca vai saber que eu não levei marmita para os meus irmãos. Ele poderia ter dado um migué, mas não, ele foi lá e obedeceu. E quando ele chega até, até, aonde está tendo a guerra, os seus irmãos trazendo a marmita, os irmãos, a gente acha que é uma distância curta, mas é distância de dias. os irmãos falam, rapaz, o que você está fazendo aqui, moleque? O que você está fazendo aqui? Você veio aqui para contar notícia, fofoquinha, fofocar, o que você veio fazer aqui? A Bíblia diz que ele não entra em embate com seus irmãos, ele não fica lá brigando, discutindo com seus irmãos e ele consegue vislumbrar o gigante, se prontifica no nome do Senhor para matar o gigante, derruba o gigante e ele começa mais um enredo, um up na história de Davi. O que eu quero que você perceba aqui é que Davi ele não estava com a mente cauterizada nas circunstâncias, nos traumas que a vida dele estava proporcionando para ele. A mente dele estava liberta, ele tinha tudo para ser um cara tão amargurado que ia se recusar a levar a marmita. Mas ele se prontificou e está lá obedecendo o pai que desprezava ele. Ele tinha tudo para querer desenvolver uma discussão e perder tempo brigando com o irmão dele. Mas ele se prontificou a não entrar na guerra com o irmão, mas se prontificou a lutar com o gigante. Alguém curado. O que eu vim falar para você hoje é que vai ter nesse meio todo, meu irmão, a Bíblia diz que a fé vem por ouvir a palavra de Deus, mas a incredulidade vem por ouvir a notícia dos homens. Foi pela notícia de dez espias que o povo não entrou na terra que Deus tinha preparado para eles. Se o povo tivesse ouvido a voz de Deus, eles tinham entrado. a fé sempre vai vir pelo ouvir a palavra de Deus. O que eu vim dizer para você é que Davi ele poderia ter ouvido o pai dele, olha só, poderia ter ouvido o pai dele, poderia ter ouvido os irmãos dele, as pessoas que em tese o amavam, que o consideravam, que sabiam do seu potencial, deveriam saber. Mas Davi ouviu a voz dos céus para ele. eu não sei, meu irmão, o que é que você tem ouvido, mas isso me preocupa muito esses dias porque o que você vai escutar, o que você ouve governa a sua vida. O que você decide dar ouvidos muda a tua trajetória. Agora tem uma coisa que eu e você temos que ouvir, é a palavra de Deus. Porque através da palavra de Deus vem a fé. E a minha diz que o segredo do justo é que o justo ele vive pela fé. o que é isso? Significa que o dia que eu aceito Cristo Jesus, eu começo a viver andando debaixo de uma palavra de Deus. Eu estou vivendo e andando debaixo de uma palavra de Deus. E eu sei que independente da circunstância, Deus está no controle. perceba, eu já estive com casais, até mesmo não só casais, mas com pessoas que eu sabia que a hora que eu me ausentasse daquele lugar, estava lá na casa deles, a hora que eu saísse dali, ia fechar o templo. Porque eles só estavam se controlando porque eu estava ali. o que me chama atenção é que muitas vezes nós estamos assim com Deus. Você está mantendo uma pose toda lá, você só está esperando ninguém olhar para você ficar doido na tua situação, no teu negócio, na tua vida, e aí você age como se Deus não estivesse no controle da sua vida. porque quando eu estava lá com o casal e ninguém estava bancando doido, eu era o controle, eu era o termômetro da situação e todo mundo continha os ânimos. Na sua vida, meu irmão, você não pode ficar doido, porque o patrão que está sentado na tua frente é Jesus Cristo de Nazaré. Então você pode se conter e ficar bem tranquilo que ele ainda está no controle da tua vida. Quando nós agimos de maneira louca, é como se Cristo não estivesse. E a única maneira é como o celular, meu irmão. Se eu conectar, como está conectado aqui, modo avião, eu não recebo o que meu plano da Vivo tem para mim. Eu não recebo internet, nada, porque eu não estou conectado. Para eu receber o que os céus tem para mim, eu tenho que me conectar à maneira dos céus. Eu tenho que ter a mente de Cristo. Eu tenho que me conectar como é que Deus quer que eu esteja me conectando para que eu receba aquilo que Deus quer que eu receba para que eu saiba fazer com os instrumentos que Ele colocar na minha mão. Eu tenho que estar me conectando com Ele, eu tenho que estar sincronizado. Jesus Cristo disse que caminhava conforme o Pai dizia para Ele caminhar, fazia o que o Pai fazia, falava o que ouvia o Pai falar. Então, eu tenho que ter uma conexão. E o Espírito Santo de Deus, que não é mais o Espírito Santo do homem, veio me trazer essa mente, veio me trazer essa direção, veio me trazer essa convicção. Então, Davi, ele tinha lá o povo, a família inteira gritando, dizendo que ele não ia ser nada, mas ele também tinha o Espírito Santo de Deus, a palavra de Deus, dizendo o que Deus ia fazer na vida dele. Quando ele vê o gigante, todo mundo está cheio de espírito do homem, dizendo é impossível lutar com esse gigante, mas ele cheio do Espírito Santo de Deus fala, eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos. Aí está um ponto. A ninguém mais, eu não posso olhar mais, se eu tenho Jesus, eu não quero ver as coisas do jeito que todo mundo está vendo. Tem uma palavra de Deus para mim, aqui e agora, vive eficaz, real. Você pode sair daqui com a palavra de Deus, eu não sei que direção da tua vida. Todo mundo falando que está dando errado. Meu irmão, você não precisa de muito, você só precisa de uma palavra de Deus. O que você tem está ali do lado no riacho, às vezes é as cinco pedras, Deus vai falar o que é. E você vai matar esse galo, você vai derrubar esse gigante. Uma vez, eu entrei na casa de um amigo meu, muitos anos atrás, e ele achou que estava sozinho, mas a porta estava aberta, eu entrei, ele achou que estava sozinho. Tinha uma música, meu irmão, ele pensa na dança ridícula que ele estava fazendo, porque ele achou que ele estava sozinho. Misericórdia, meu, dança assim, sozinho, achando que estava sozinho em casa e dançando. a cena do do lago de enxofre, para não dizer inferno. Dançando lá, sozinho. Eu ri, eu ri, eu ri, eu ri, eu ri. Meu irmão, sabe o que é isso? É porque ele achou que ele estava no controle da situação, que ninguém estava vendo ele. Meu irmão, eu e você, temos que agir sabendo que Deus está vendo, Deus está no controle da nossa situação. Você não precisa ficar doido, desesperado, agir de qualquer jeito. Não, não, Deus é o patrão que está ali sentado dizendo, ei, confia em mim. Você acha que o mar vermelho surpreendeu a Deus? Surpreendeu o povo que não tinha fé, que ficou reclamando. Você acha que não ter água surpreendeu a Deus em alguma, em alguma, não, o povo reclamando, o senhor, isso é o que mais entristece a Deus. O senhor trouxe a gente aqui para morrer de sede, o povo falava. O senhor trouxe a gente aqui para morrer de fono? E aí, Deus falou assim, gente, mas vocês não chegaram até aqui? Não fui eu que trouxe vocês até aqui? Poxa vida, você acha que eu vou abandonar vocês? Meu irmão, nós temos que desenvolver um olhar totalmente contrário ao mero natural. E desenvolver os nossos olhos da fé para começar a visualizar o que Deus está vendo, para começar a ouvir o que o céu está dizendo, para começar a prestar atenção naquilo que Deus está nos chacoalhando para ver. E no nome de Cristo Jesus, eu quero orar hoje para que Deus abra os seus olhos, que Deus abra os seus ouvidos. Namã era um general da Síria. Ele foi enviado para Israel para ser curado da lepra. Quando ele chega em Israel, ele apresenta uma carta do rei da Síria dizendo, eu vim aqui para vocês me curarem de lepra. O rei de Israel, na hora que lê aquela carta, falou, ah, não é possível. Mandaram esse cara aqui só para ter uma razão, para ter um motivo de me destruir. Como que eu vou curar esse cara da lepra? O rei, o rei Xerxes mandou esse Namã, esse Sírio aqui, justamente para eu não curar ele da lepra e para eu morrer. O rei começa a ficar desesperado. Mas de repente há um profeta Eliseu e diz assim, ei, diga para o rei ficar tranquilo, porque há profeta em Israel. Meu irmão, sempre vai ter o olhar do ser humano, mas sempre há um olhar de Deus para a situação. E o que eu desafio vocês aqui no meio da sociedade, está todo mundo olhando como o rei que eu estou te falando, está vendo. Mas há um povo também que pode dizer, ei, fica tranquilo, que meu Deus vai me dar a visão desse momento mesmo. Que meu Deus vai confirmar como é que as coisas estão. Que meu Deus vai confirmar mesmo se eu estou em Apuros ou não estou. fica tranquilo que Deus vai me posicionar e no momento certo o mar vai se abrir para a minha situação, para a minha história. Fica tranquilo que eu tenho a resposta no nome de Cristo Jesus para aquilo que eu estou vivendo. Eu quero que no nome de Cristo Jesus você se pode, se coloque em pé. E eu quero que você profeticamente coloque a mão nos seus olhos, coloque a mão nos seus ouvidos e eu quero orar para que você comece a ver o que Deus quer que você veja. Que você comece a ouvir aquilo que o céu tem para te dizer. Que você comece a pensar conforme Deus quer que você pense. A fé vem pelo ouvir. A Bíblia diz que nós vamos comer, meu irmão, olha que sério isso, nós vamos comer do fruto da nossa língua. Aquilo que você fala, 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 você vai se alimentar do que você tem pensado, você vai se alimentar do que você tem falado, por isso eu digo que você tem a mente de Cristo Jesus. Que mesmo vem do mar, ele fala é uma possibilidade de passar. Espírito Santo de Deus, eu entrego a tua igreja, todos que aqui estão, que estão em casa, eu entrego a vida de todos. E eu clamo, Pai, que o Senhor possa estar nos dando a tua visão, transformando a nossa mente na mente de Cristo. Nós não queremos ver como o homem vê, nós queremos ser como Davi. Mesmo que tudo diga não, nós vamos nos apoiar numa palavra do Senhor. Eu quero dizer hoje que Deus tem uma palavra pra você. Deus tem uma palavra pra você e ele zela pela palavra. Os de ser pregadores da palavra dele, há pregadores da palavra aqui essa noite, há empresários de sucesso aqui essa noite, há gente que Deus chamou pra tocar muita gente, muita gente apenas com olhar. Há pessoas aqui hoje com dom de cura, há pessoas aqui hoje que no nome de Cristo Jesus, aonde elas vão chegar, elas vão mudar o ambiente, porque vão carregar a glória de Deus. Eu declaro em nome de Cristo Jesus, clame pra que o Espírito Santo te encha, meu querido. Peça pra que o Espírito Santo encha a sua vida. Se você pode, abre sua boca e fala, eu quero ser cheio de ti, Espírito Santo, transforma a minha mente, transforma a minha mente, muda a minha maneira de ver, muda a minha maneira de pensar, muda a minha maneira de ouvir, clame, porque o Espírito Santo de Deus pode mudar a sua natureza aqui e agora. Espírito Santo de Deus, eu entrego a tua igreja em tuas mãos, eu entrego cada vida aqui diante do teu altar, Espírito Santo de Deus, eu declaro, Deus, uma nova natureza sobre a tua igreja hoje, uma natureza do teu Espírito Santo, uma natureza que vai ver como Jesus, vai falar como Jesus, vai se portar como Jesus, vai pensar como Jesus, uma natureza liberta, uma natureza que vai ver multiplicação, vai participar de milagres, vai ver os céus abertos, uma natureza Deus, que vai profetizar, que vai declarar vida, que vai fazer ressuscitar o morto Deus, que o vale de ossos secos vai começar a ter vida, eu declaro uma geração da palavra viva, uma geração que vai reinar com Cristo em vida aqui na terra, uma geração que vai propagar vida, uma geração que vai propagar esperança, uma geração que vai ter alegria para dar, para dar, para dar e para dar, uma geração que vai sobrar alegria e fogo do teu Espírito Santo, eu declaro sobre a tua igreja, honra, glória, poder, unção que vem do alto, presença do teu Espírito Santo, fogo do Senhor sobre a tua igreja, uma igreja vivada, uma igreja amorosa, uma igreja que cuida, uma igreja que se importa, uma igreja que se interessa, uma igreja cheia do amor e do fogo e do Espírito Santo de Deus, é isso que eu declaro sobre a tua igreja hoje, aqui e agora, uma igreja que não tem olhos naturais, mas uma igreja que olha com os olhos e com as lentes do Senhor, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, meu irmão, enquanto você vai vendo como Jesus veio, teu destino vai sendo destravado, enquanto você vai pensando como Jesus pensa, a tua história vai sendo destravada, você para de rodar em círculos, você começa a ver a terra Canaã, você começa a saber que independente das dificuldades, ela foi feita para você reinar lá, Espírito Santo de Deus, eu peço em nome de Jesus Cristo que teus anjos ministradores estejam aqui na igreja agora, anjos do Senhor eu invoco aqui para cada casa que nos está estindo, para cada pessoa que está aqui, a tua palavra me dá autoridade no nome de Jesus para fazer isso, eu peço anjos do Senhor, ministre agora sobre cada coração, vai tocando cada família, meu irmão, você vai sentir uma paz, agora, neste momento, que em lugar nenhum na tua semana você sentiu, eu declaro essa paz agora, eu quero dizer que o Papai do Céu sabe do que você precisa, e Ele tem para dar muito mais do que você precisa, eu declaro o nome de Cristo para aqueles que estão em casa, para aqueles que estão aqui na igreja, a presença de Deus, promovendo paz, meu irmão, a aflição, eu declaro a aflição, vai embora agora, laço do maligno, do passarinheiro, Satanás, eu te repreendo, e declaro, bata em retirada da vida dos teus filhos, Satanás, não tem autoridade sobre a sua história, sobre seus negócios, sobre a sua família, eu repreendo em nome de Cristo Jesus todo o mal, e declaro a paz que excede todo entendimento, você não vai viver chorando por aí, a não ser que seja de alegria, porque hoje os céus estão olhando para você, hoje os anjos estão guerreando ao seu favor, hoje o Espírito Santo de Deus está na sua vida, está na sua casa, está visitando a sua empresa, está visitando os seus pensamentos, está cuidando dos seus filhos, do seu marido, da sua casa, da sua família, os anjos do Senhor estão ao redor daqueles que o temem, aqui está o povo que teme a Jesus, Espírito Santo de Deus, a tua palavra não é filosofia, meu irmão, Deus quer dar uma ideia milionária para você hoje, Deus quer dar a ideia para resolver o problema da tua família hoje, teu problema pessoal, Deus tem a visão, que até agora você não teve, Deus tem a ideia, que até agora você não teve, clame a Ele que Ele tem a resposta que você precisa, a poder de Deus, em nome de Jesus, levante a sua mão, não saia daqui sem uma resposta do Senhor, eu não sei o que você precisa, fale agora, fale agora com Deus, fale agora da tua situação com Deus, fale, clame em nome de Jesus para que venha, Senhor Jesus, eu não sei o que a tua igreja precisa, mas eu sei o que o Senhor tem para dar, eu não sei do que eles precisam, mas eu sei que o Senhor não só tem para dar, mas o Senhor tem muito mais, Pai, o Senhor não criou ninguém aqui, Deus, para viver uma vida de choro, viver uma vida de lamentação, viver uma vida de sofrimento, eu declaro agora em nome de Cristo Jesus, toda a dor, todo o sofrimento, toda a entrave, todo o laço, eu desbloqueio em nome de Cristo Jesus, e eu declaro um tempo de vitória, porque foi para a vitória que Jesus Cristo morreu, foi para trazer vida que Jesus Cristo morreu, foi para nos tornar não só um vencedor, mas mais do que vencedor foi que Cristo morreu, e é isso que eu declaro hoje e sempre sobre a tua igreja que nos assiste e que está aqui em nome de Cristo Jesus, cedo uma bênção aonde quer que você for, em nome de Jesus, aleluia, amém, amém e amém, glórias a Jesus, amém e amém, amém.